Prrraim! Adivinha o que eu estou fingindo ser? Prrraim! Prrraim! Enio, pode atender o telefone? Deixa comigo! Ah! Um pombinho! Um pombinho! Um pombinho! Cucu! Um pombinho! Um pombinho como eu! Oi, Enio! Oi, Beto! O que está fazendo? Estou brincando de casinha, Beto. Ah! Está brincando de casinha? O que está fingindo ser? Pode tentar adivinhar, Beto. Veja, olha só, olha só! Ah, excelente! Ah, obrigado! É, tudo bem, eu vou adivinhar. Enio, você está fingindo ser, é... Sei lá, o pai fazendo jantar. Belo chute, Beto! Ah, que bom! Mas errou! Não estou fingindo ser o pai fazendo jantar. Tenta de novo! Ah, está bem. É, então está fingindo ser o... É, o irmão, é... Lavando a louça da casa. Não, não sou o irmão, Beto. Bom, não é mamãe, é? Não. Beto, não sou a mamãe, Beto. Vamos, concentre-se! Tudo bem, eu vou me concentrar. Você é o bebê? Também não sou o bebê. Hum, deixe-me ver. Você é o... Avô? Não. Ah. O sobrinho? Ah-ah. Ah, é... Então, o segundo sobrinho que se mudou? Não. Ah, é... Ah, é... Então, eu desisto, Enio. Essas são todas as pessoas que eu consigo pensar numa família. Se está brincando de casinha, então, quem é você? Ah, é... Sou o forno, Beto. O forno? Uh-huh. Cuidado, Beto. O forno está quente. Não vai se queimar.